Se subir você gosta, quando eu fico de coxa Na minha cara você joga, vem me empurrar Se subir você gosta, quando eu fico de coxa Na minha cara você joga, vem me empurrar Ela de quadrão e olhando pra mim Só de pensar não consigo aguentar Ah, 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 toda hora dou pra te empurrar Ah, 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 toda hora dou pra te empurrar Ela de quadrão e olhando pra mim, vem me empurrar Se subir você gosta, quando eu fico de coxa Na minha cara você joga, vem me empurrar Sabe me deixar molhada sem ao menos me encostar Ele sabe o que tá fazendo, vem, vem, vem Vai me enforcando, me fodendo A perrinha tá tremendo Vou deixar pra esse cara enquanto ele tiver rendem Trabalhei e tô cansado Muita coisa na cabeça de sair Uma botada de quarto e um copo d'água Um copo d'água e uma sentada Uma sentada e um copo d'água Um copo d'água e uma sentada Uma botada e um copo d'água Jogo na cama, rebolando na sua frente Cê fica parado na minha buceta quente Me maltrata, vai vida Bate chama de safada Me maltrata, vai vida Quero sentir tu agotar Eu taco nessa puta, tá toda safada Sei que tá calor, por isso eu te deixo molhado Eu taco nessa puta, tá toda safada Sei que tá calor e hoje é só chota e água De ponta a ponta, botando couro pra comer Ele mesmo OPH